Olá, tudo bem com vocês? Então vamos finalizar a nossa apostila aqui do primeiro trimestre vendo, revendo, na verdade, esses movimentos retilíneos, ou seja, o MRU e o MRUV. Bom, primeiramente, o que é esse, relembrando, o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Então a trajetória é uma linha reta e a velocidade desse corpo sempre se mantém constante. Vale lembrar que a velocidade, nesse caso, como ela se mantém constante, ela é idêntica à velocidade média. A força resultante é zero e a aceleração também é zero, porque a velocidade permanece a mesma. A velocidade não pode mudar. Tudo bem? Bom, qual é a função horária da posição desse movimento retilíneo uniforme? É o que nós chamamos de sorvete, a equação do sorvete. A posição final é igual à posição inicial mais o produto da velocidade pelo tempo. Lembrando que posição inicial e velocidade são grandezas constantes. As outras grandezas, S e T, são grandezas invariáveis nesse tipo de movimento. É importante a gente classificar esse movimento em movimento progressivo e movimento retrógrado. O que é o movimento progressivo? Se o exercício te dá apenas o valor da velocidade, para eu definir se é progressivo ou retrógrado, basta eu olhar o sinal da velocidade. Então, se essa velocidade é positiva, é movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. Se eu olho o desenho, basta eu observar que o móvel está seguindo o sentido positivo da trajetória. Então, é movimento progressivo. Agora, se o móvel estiver seguindo o sentido negativo da trajetória, é movimento retrógrado. Então, para classificar esse movimento em retrógrado ou progressivo, basta olhar o sinal da velocidade ou o desenho. Então, você pode determinar essa característica por dois métodos distintos. Como que eu vou determinar o encontro dos corpos nesse movimento? Para determinar o encontro dos corpos, basta eu calcular o s final do primeiro corpo é igual ao s final do segundo corpo. Quando eu faço isso, a incógnita que vai sobrar é o tempo. Então, se o tempo for negativo, eu já sei que não existe encontro. Se o tempo for positivo, aí existe encontro. E depois de baixo, você substitui uma das equações para determinar a posição final do encontro. Tudo bem? Os gráficos a gente precisa reconhecer, a gente precisa relembrar. Então, nesse movimento, no movimento retilíneo uniforme, o gráfico desse movimento vai ser uma reta constante, paralela ao eixo T. Observe que esse gráfico aqui está em cima do eixo positivo, então é o movimento progressivo. Se estiver embaixo, é o movimento retrógrado. Então, tem que memorizar isso. O gráfico VT desse movimento, movimento retilíneo uniforme, sempre vai ser uma reta constante. Como que eu vou achar o deslocamento, né? Como que eu vou determinar o deslocamento de um móvel através de um gráfico? Então, sempre quando o exercício de editar um gráfico para determinar o deslocamento, basta você calcular a área. Então, a área desse gráfico aqui é numericamente igual ao deslocamento do móvel. O gráfico VT, desculpa, o gráfico ST, ST para o movimento progressivo. Então, nesse caso aqui, o S em função do tempo, o movimento progressivo vai ser uma reta crescente. Observe que essa posição inicial aqui sempre vai ser o S inicial, a posição inicial do móvel, tá? Então, se essa velocidade é positiva, é uma reta crescente. Se a velocidade for negativa, vai ser uma reta decrescente. Esse ponto aqui, ó, continua sendo a posição inicial do móvel. Bom, a aceleração é a variação da velocidade. Nesse tipo de movimento, movimento retilíneo uniforme, não tem variação da velocidade, porque a velocidade é a mesma, a velocidade é constante. Então, o gráfico tem que ser uma reta constante zerada, tá? Igual a zero. Tudo bem? Ó, está em cima do eixo T, que é igual a zero. Então, a aceleração é zero. E o que é, então, esse movimento retilíneo uniforme variado, né? O que está variando nesse caso aqui? O que está variando é a velocidade. Mas a aceleração, ela fica uniforme, ela fica constante. Então, nesse MRUV, você tem que ter, você tem que saber diferenciar do movimento anterior. Então, nesse tipo de movimento, a aceleração, ela permanece constante, mas ela é diferente de zero, tá? Mas a velocidade, ela fica variando, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a aceleração constante. Porém, essa aceleração tem que ser diferente de zero. No outro movimento, movimento retilíneo uniforme, a aceleração era zero. Então, aqui eu tenho a, que é a aceleração, variação da velocidade em função do tempo. A unidade de aceleração é um metro por segundo ao quadrado, tá? Qual é a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniforme variado? Então, eu tenho essa equação aqui, ó, V é igual a V zero, mas ela tem muito parecida com a equação do sorvete, né? Então, aquelas regras para a equação do sorvete, as regras matemáticas, vão ser válidas aqui também. Se eu tenho uma aceleração positiva, então, o gráfico é um gráfico crescente. Agora, se eu tenho uma aceleração negativa, o gráfico é um gráfico decrescente para VT, tá? Então, aqui é o gráfico VT. Então, o gráfico VT pode ser, no movimento retilíneo uniforme variado, pode ser crescente ou acrescente, diferentemente do que eu tinha no MFU. Então, aqui eu posso ter crescente ou acrescente dependendo do sinal de A. A positivo crescente, A negativo decrescente. Também posso, agora, classificar esse movimento em um movimento acelerado ou retardado. Se o vetor aceleração, o vetor velocidade, possui o mesmo sentido, significa que vai ser um movimento acelerado. Se possui sentidos opostos, vai ser um movimento retardado. Observe que, para determinar se é acelerado ou retardado, basta olhar o sinal desses vetores aqui. Se o vetor V for positivo e o vetor A também positivo, é acelerado. Se o vetor V for negativo e o vetor A negativo também, então continua sendo acelerado, porque são sinais iguais. Agora, se um vetor é positivo e o outro é negativo, sinais opostos, então vai ser um movimento retardado. Qual é a função horária da posição nesse movimento retilíneo uniforme variado? Então, aqui, a gente pode determinar essa equação usando essa área desse gráfico Vt. Então, aqui, basicamente, a área desse trapézio, matematicamente, é a base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, eu escrevi essa área aqui em função das minhas grandezas físicas, velocidade, tempo e daltarece. E lancei mão da equação horária da velocidade também. Então, juntando as duas equações, eu chego nessa equação aqui, que é chamada sorvetão. Então, a posição final é igual à posição inicial, mais o produto da velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo quadrado, dividido por 2. É essa a equação, a equação do movimento retilíneo uniforme variado, tá? Observe aqui, se eu te dou uma função S é igual a 0, mais 5t, mais 2, vezes t, ou quase sobre 2, quais são as grandezas constantes? Então, ó, S inicial é o 0, velocidade inicial é o 5, metro por segundo, tudo no SI, tá? E a aceleração é igual a 2. Bom, qual é o gráfico da posição em função do tempo do movimento retilíneo uniforme variado? Observe que lá no movimento uniforme era reta. Aqui vai ser parábolas. Então, A positivo para a concavidade para lá para cima e A negativo para a concavidade voltada para baixo. Bom, a equação do Torricelli é uma equação muito importante que, se cair essa matéria na prova, provavelmente eles vão cobrar esta equação. Então, o Torricelli, ele fez uma equação que não tem o tempo na tua fórmula, tá? Então, ele pegou as duas equações que têm tempo, juntou em uma só, e enquanto essa última equação aqui, ó, velocidade final ao quadrado, a nova velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes o produto da aceleração pelo deslocamento. Então, o aluno sempre fala, no movimento retilíneo uniforme variável, eu vou usar qual equação? A equação 1, a equação 2 ou a equação 3? Gente, ó, se o exercício, ele mencionou o tempo, você vai usar essas duas, uma ou outra. Se ele não fala nada sobre o tempo, se ele não fala sobre o tempo, você usa a Torricelli. Mas se ele fala sobre o tempo, você usa uma ou outra. Ah, usou a qual? Se ele falou sobre o tempo e pediu distância, usa essa daqui, porque essa aqui tem essa, ó, distância. Se ele falou o tempo e pediu velocidade, usa essa daqui, porque essa tem velocidade e tempo. Tudo bem, gente? Então, esses são os principais movimentos retilíneos. Movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variável. Tem que saber a diferença de uma para a outra, de gráficos, para fazer a própria, tá? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.